Viva cada momento E que a vida é bela Com Cristo em seu coração Abandone a tristeza Estampada no olhar Sorria para a vida Pra Jesus encantar Mas abandone a tristeza Estampada no olhar Sorria para a vida Pra Jesus encantar Se você tem Jesus Dentro do coração Tem sentido a vida E uma nova canção Mas se você tem Jesus Dentro do coração Tem sentido a vida E uma nova canção Tem sentido a vida E uma nova canção Tem sentido a vida E uma nova canção